Em Telflotone, uma reunião na Câmara de Diretores e Logistas traçou estratégias para a segurança durante as compras de fim de ano na cidade. O repórter Fantoni Peço está com o representante da CDL e o comandante da Polícia Militar e vai trazer novidades para a gente aí, Fantoni, por favor. Mecometes, nós estamos na sede da CDL que convocou as forças de segurança e também os logistas para discutir a questão da segurança no final de ano. Vamos conversar com o presidente Frank Alves. Frank, o que especificamente vocês vão conversar nessa reunião? Na verdade, a gente está fazendo um alinhamento com as forças de segurança pública para que nós possamos também levar uma orientação aos nossos empresários, aos nossos colaboradores, no sentido de que não só a polícia que trabalha, mas que nós também possamos trabalhar e levar uma ajuda, levar também essa orientação para a Polícia Militar, para que eles possam trabalhar em conjunto com nós empresários. Algum item específico preocupa a CDL nessa reta de ano? Ah, o que preocupa a nós, além do furto, do roubo, é a questão do golpe da internet. Isso hoje, Fantoni, ele é muito mais preocupante do que mesmo o furto e o roubo, porque nós, logistas, empresários, também temos que estar atentos a essa situação, essa evolução e esse crescimento do golpe da internet. E agradecer ao Frank Alves, presidente da CDL, saber agora do comandante do 19, o tenente-coronel Elton Campos. Comandante, o que fazer, então, para dar paz e tranquilidade, tanto ao logista quanto à população? É assegurar a presença policial nas ruas, no comércio, é fazer presente nesses eventos, o qual eu gostaria já de cumprimentar ao Frank pela iniciativa de criar esse canal de comunicação entre a polícia, o meio empresarial, os funcionários, a todos os consumidores, para que a gente possa qualificar ainda mais a nossa prestação de serviço. E uma orientação também aos consumidores, porque outra parte também do plano de segurança passa pelo cidadão. Com certeza, esse alinhamento é importante, porque a gente busca as experiências anteriores, que nós tivemos no ano passado, e ouvindo toda a comunidade, é possível, sim, a gente qualificar as nossas orientações, a nossa entrega, e a gente espera que esse final de ano seja um final de ano muito marcante, na vida de todas as pessoas, e sem a ocorrência de crime, para que as pessoas possam realmente se realizar. Agradecer ao tenente-coronel Wellington Campos. Mônico Amérez, então, as dicas, o plano de segurança está sendo ajustado. Agora, evidentemente, que isso passa pelo cidadão. O comportamento do cidadão é importante para que os lojistas tenham tranquilidade e a polícia militar também atue de forma objetiva. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Peço, para o Balanço Geral. Importante ter segurança, né, Antônio? Para a nossa turma de Itéofló, Antônio.